Eu tava pensando esses dias, e se eu tiver um filho e ele gostar de ouvir Pagode, ou alguma coisa estilo Justin Bieber? Who the fuck is Justin Bieber? Eu preciso fazer alguma coisa pra evitar que isso aconteça. Então eu cheguei à conclusão de que a criança tem que ouvir música boa desde pequena, mas você não pode simplesmente pegar um bebê e botar ele pra dormir assim. Mas eu encontrei uma solução. Música 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 Música